Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu, tu vai? Não, desculpa, tô muito chapada Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Estreou, já tá um sucesso E já me chamaram, vocês são fodas Mas é a primeira convidada mulher Jura? Ah, tá zoando, pô? Não, gente, que honra do caralho É, primeira convidada mulher Teve o Chico antes Que é quase Eu fazendo aquela cara Não vamos ser cancelada agora Mas a primeira convidada é mulher Primeira convidada é mulher Quem disse que eu sou mulher, Cusó? Aprendi que eu sou trans não binário É foda Eu nem sei o que significa É a pessoa que não se identifica nem como mulher Nem como homem Sou eu, foda-se Tá bom, tá ótimo E é mesmo? Se for pra ganhar mais Eu não me identifico como mulher E se for pra não pagar a conta Eu não me identifico como homem Faz todo sentido Eu decidi E ninguém pode me cancelar Não pode Não pode cancelar por isso Você pode botar lá e acabou Então, eu, por exemplo Eu tenho Eu tenho Problema de identificação Mas não é com gênero É com idade Eu me identifico com 25 anos Eu sofro do mesmo mal E aí eu quero mudar minha documentação Mas vai ser um pouco mais difícil Esse pessoal não aceita com tanta facilidade Se eu falar sou homem Eu tenho direito a fazer um RG novo Mas se eu falar tenho 25 anos Eu não posso Não pode Tá muito errado Vocês sentem que vocês pararam no tempo? Tipo, com uns 20 e poucos anos? Uns 12 É A gente amadureceu Agora a gente só tá apodrecendo Ah, sim Eu tô percebendo aqui Dá pra notar É que a Iaz é uma menina Quantos anos você tem, Iaz? Eu sou um bebê de apenas 35 anos Mentira, eu tenho 25 Exatamente É, calma Você tem 25 25 aninhos Nasci em 95 Mas deixa eu te falar uma coisa Vocês não parecem que tem A idade que vocês tem De 62 Não sou eu que pago o teu salário, Iaz Sério 60 anos pra você Juro, não parece É, calma